Muito boa noite crianças! Nossa cozinha está preparada! Olhem o visú da nossa cozinha que está prontinha para começar a live de agora. Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live do curso Gordes da Deia Moussa. Vamos testar o nosso chantilly? Ah, lembrei de uma coisa! Então minha cozinha está com eco. Quem compartilhar vai correr o risco de ganhar alguma coisa? É meu bem! Aqui tem sorteio, aqui a mãe é aquela da riqueza. Mil pessoas? Gente, que coisa mais linda! Ó, mil pessoas. Um sorteio já está garantido. Estamos com mil pessoas, tá? Um sorteio está garantido. Vamos levantar aqui porque está cortando a minha cabeça, a dona Helena que falou. Mil e cem pessoas. Erro! Dois mil, dois sorteios garantidos. Três mil, três sorteios garantidos. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Estou dando ponto. Estou deixando mais lisinho. Posso até voltar ele para a minha batedeira, tá? Posso até voltar ele para a batedeira. Vou colocar aqui. Vou colocar adaptador na minha manga. Como é que eu coloco adaptador simples assim, ó? Com uma mara, ó. A parte... Quase caiu em cima do meu... Dentro do meu chantilly, gente. Ó, a parte grande vai dentro. Ok? A parte grande vai dentro. A parte menor... Vai em cima do bico. Vamos abrir com ele para alisar o bolo, que é aquilo que o pessoal tem em casa, né? Só para vocês terem uma ideia, eu gostaria... Eu podia ter alisado ele um pouco para deixar mais bonitinho para vocês verem. Mas eu queria que vocês vissem uma coisa importante no meu bolo, tá? Isso é questão de mostrar. Eu queria que vocês vissem, crianças, que o meu bolo, ele está cheio de fruta dentro, tá? Uma camada desse bolo é de morango, outra camada de pêssego e outra camada de uva. Andréia, como é que você consegue colocar fruta no bolo e ela não escorrer? Simples como amar. É só você fazer um murinho de recheio. Entendeu? Faz um muro de recheio e coloca a fruta só no meio. Ó, por que eu fiz questão de mostrar? Porque, gente, não está escorrendo as frutas que eu coloquei dentro. Ó, uma pergunta da Lidia aqui. Você pode me falar porque toda vez que eu vou decorar meu bolo, o corante em gel começa a virar água e vazar pela manga de confeitar? Sim, porque esquenta. Provavelmente é o calor da tua mão que faz esquentar. Tá, gente? Fiz questão de mostrar que minhas frutas não estão escorrendo no meu bolo, tá? E ainda dei a dica de como fazer. Gabriela, quer saber se pode congelar o recheio de beijinho e caso sim, por quanto tempo? Sim, pode congelar o recheio de beijinho sim. Ah, eu deixaria por no máximo dois meses. Tem gente que congela por três meses. Mas eu não vou congelar tanto tempo assim, eu não gosto. Eu não vou fazer uma coisa nova se eu tenho com o recheio congelado há quase dois meses, entendeu? É, a Valkyria que ganhou semana passada disse que a bailarina dela chegou hoje. Chegou a bailarina que ela ganhou sorteio? É, ela foi sorteada do sexto passado. Ela postou lá no fã-clube, será? Ok, crianças. Olhem. Detalhe de forma simples. Vou tentar fazer bem simples pra vocês verem. Lembrando que no momento das lives faço pergunta, porque quando você pergunta, além de eu responder você, eu tô ajudando muitas pessoas que têm a mesma dúvida que você, ok? Vocês lá em se inscreveram já bateu o print porque ela tá prevendo que vai ganhar. Isso aí, isso eu gostei desse. Esse é o espírito. Esse é o espírito da coisa. Estou tirando o bico 1M, tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Estou tirando o bico 1M e vou colocar um bico chamado 4B. Vou mostrar qual é o bico 4B. Olhem. Esse é o bico 4B. Tá dando pra ver? Só não precisava mexer na câmera, já coloquei bem no lugar. Tá, voltei de volta. Tá, 4B. A pergunta da Liliane, me responda por favor. Como recompensa uma cliente? O bolo que eu fiz pra ela desmoronou, ela quis mesmo assim, mas eu tô com remorso. É, recompensa e ela dando um mini bolo pra ela. Faz um mini bolo, sei lá, de 10 fatias e dá pra ela de presente. Michelle, boa noite ideia. Não consegui ouvir quando você falou como não escorrer a fruta no bolo. Você pode repetir? Sim, posso. Só deixa eu me concentrar primeiro. Que o que eu estou fazendo exige concentração. Ok? Pode falar. Beijo pra Aline, Rainha do Banoff. Não lembro explicar, Tom? Como deixar escorrer o bolo? Faz um muro. É aquela do murinho, né? Sim. Faz um muro com recheio e coloca o... A fruta ali no meio, porque o... A fruta... Ai, meu Deus. A água não pula muito. Exatamente. Rogéria tá por aqui também. Ego. Abraço pro Rogéria do Rio. Ela que faz os aventais da ideia. Rogéria Balbino. Esse bolo vai ter menos coisa... Tudo vai ser muito comestível. Então eu não vou colocar... Primeiro que eu não coloquei cor nele. Eu não quis colocar cor nele. Exatamente porque ele vai ser cheio de frutas. Ok? Ó. Procure frutas da estação. Tem gente que coloca manga. Frutas tropicais. Pode fazer o que você achar melhor. Gabriela, chantilly quando sobra pode ser guardado na geladeira ou freezer? Por quanto tempo? Eu faço os dois. E depois... Eu congelo por um mês mais ou menos. E eu também... E pra usar de novo... E pra usar de novo, tem que descongelar e bater de novo. Se tiver um chantilly novo bem duro, pra dar uma pequena misturada pra voltar da liga melhor ainda. Ok? Ó. Se eu botar morango no recheio 4 leites, vai vazar? Não. Não vai vazar. Até porque se vazar, eu tenho um vídeo explicando como é que faz pra não vazar. Qual que é uma melhor razão? Canal do Youtube da Deia. Curso Gordices da Deia Bolos. Isto. Mais perguntas, crianças? O bolo rechado com frutas dura quanto tempo na geladeira? Na geladeira? Porque a geladeira vai ressecando ele, né gente? Então eu usaria dois dias. Ele fica até mais. Mais de dois dias ele vai ressecando. Talita, esse bolo é de 20? Sim, 20 por 10, forma redonda da Rafiza Formas. Estamos com 2.253 pessoas agora. Ego. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A Maria Florecida tá falando aqui. Deia, faço algumas encomendas, amo fazer mais. Amo fazer, mas quando estou fazendo a hora vai passando, aí fico muito ansiosa, nervosa. Aí dá tudo errado, não sai como eu esperava. É calma, não adianta ficar nervosa, tem que ter calma. O cliente que confia em você, ele não quer uma nervosa, uma boleira nervosa. Ele quer você, calma. O bico é o 4B, tu falou, né? 4B. Adorei seu avental, de onde é? Kellen, quem faz é a Rogéria do Rio de Janeiro. Não, o que eu tô usando não é o da Rogéria. Ah tá, desculpa. Verdade, isso aí foi dado por um presente de uma aluna lá de Brasília. Seu presente por uma aluna. Simônia, Luciano. Simônia, eu até respondo se eu souber o que você perguntou. Eu pergunto de novo, por favor. É 4B, isso aí Cristiano. Cristiano tá ligado. Cris, qual é o recheio desse bolo? O recheio desse bolo é 4 leites com todas essas frutas que eu vou usar em cima, tá? Normalmente, gente, quando você faz bolo de fruta, a fruta é o que tá na decoração, tá? Déia, você gastou nesse bolo uma caixa inteira de chantilly? Não. Sobrou um pouco, já vou mostrar o quanto sobrou. Déia, ontem eu tava fazendo treino com chantilly e eu vi com M e cesta. Nossa, saiu cada coisa feia, uma lambança. É só treinar. É assim, ou vocês acham que o meu era bonito? Gente, o meu bolo, o primeiro que eu fiz, eu já postei várias vezes. Dava uma vontade de chorar quando terminava. Fernanda, o que você quer saber exatamente do prato personalizado, Fernanda? Como é o nome da empresa? É Labela Arte. O Instagram deles é Labela. O último lá é com dois L's. Underline arte com temudo. Labela Arte. Lizy, boa noite, querido. Tenho uma dúvida. Como você entrega os seus bolos para os clientes, aqueles são maltos? Vai em uma embalagem com tampa? Sim. Hoje eu não vendo mais bolo, né gente? Pelos cursos eu não consigo mais. Até por causa das viagens. Mas quando eu vendia, eu chegava na loja e pedia para eles. Eu quero uma embalagem com tampa alta. Entendeu? Mas quando tinha alguma decoração que ia muito... Uma decoração com coisas altas, aí eu mandava sem caixa mesmo. Fazer o quê? Era alto, não tinha. Até porque bolo muito grande, gente. Nem tem caixa para isso. Essas frutas foram desidratadas ou apenas cortadas? Foram apenas cortadas. E eu coloquei na peneirinha para sair um pouco do líquido delas. Gabriela, eu perdi metade do vídeo. Explica para as crianças. Esse vídeo vai segunda-feira para o YouTube. É... Não, acho que não é segunda-feira. Não é segunda? Não é segunda? É domingo. Ah, no domingo? Ah, tá. Não vai dar essas frutas? Não, porque esse bolo não vai para o sol. Elane, tem mais de duas mil pessoas. Sorteio formas altas. É, na verdade... Formas altas? Podemos sortear uma forma alta. É, uma forma no caso. É, uma forma alta podemos sortear. Vocês que mandam. É, o primeiro prêmio vai ser papel arroz, segundo rafisa ou o contrário? O que eles quiserem. O primeiro que a gente sortear vai poder escolher. Se ele quer rafisa, forma alta. Tá, rafisa formas é que faz as minhas formas altas. Eu só trabalho com forma alta. Eu não trabalho com forma baixa. Forma de 10 centímetros. Ok. Gente, como eu participo do sorteio. Ana Clara, você tem que compartilhar essa live no seu perfil em modo público e escrever aqui nos comentários da live. Vou me inscrever no canal do Dei no YouTube. Vitória, sorteio um kit do Mega Sabor. Se chegar a 3 mil, a gente sorteia. Claro, gente. Boa ideia. Mega Sabor, claro. Chegando a 3 mil, a gente faz mais um sorteio. Chegando a 3 mil, minha filha, a gente vai fazendo sorteio, é dar com o pau. Depois a gente fala com eles. É, boa. Depois a gente fala com eles. Depois a gente pede. A gente divulga primeiro, depois a gente avisa. Depois a gente pede para a empresa. A gente fez um sorteio, tá? Tem que entregar. Eles são mega parceirão. E outra coisa, a Bela Arte falou para nós o quê? Pode sortear prato que a gente manda para todo o Brasil. Ela falou em avisar. A Joia Bem acabou de entrar. Joia Bem! Joia Bem! Hoje, pessoal, vai ter um sorteio, uma batedeira, mas o Papel Arroz especial já mandou avisar que eles não fazem batedeira. É, boa. É verdade. Ela disse que não faz batedeira. O que vocês estão achando? Ah, eu só quero saber o que ela faz quando a mão é quente. Quando a mão é quente, o que a pessoa faz? Ela tem que decorar rápido. Não pode demorar na decoração. É uma sugestão que a Deia deu já em outros vídeos. É pegar uma garrafa, congelar uma garrafa na geladeira e colocar a mão de vez em quando lá para deixar ela geladinha. Exatamente isso. Então, parabéns. Gabriela, você no YouTube então. Não pode fazer frio em Cuiabá que a internet fica ruim. Ai, meu Deus. É, boa. Olha, gente. O que vocês estão achando? Fala a verdade. A mãe não é coisa mais querida. 2 mil. Temos ainda 2 mil e 196 pessoas. Muito obrigado, meus amores. 2 mil e 96 pessoas. Obrigado pelo carinho. Obrigada pela atenção. Hoje saiu um mega... Veja o vídeo da Deia na Fipan. Olha como as pessoas gostam da gente. Eu fico muito emocionada cada vez que eu vou na Fipan. E eu vejo aquele carinho das pessoas. Olha, é muito gratificante, viu? Muito obrigado. A Ney disse que semana passada comprou uma forma alta numa loja da 25 em São Paulo. Depois foi ver no site da Rafisa. Ela pagou quase o dobro do valor da Rafisa. Pois é. Agora já sabe. Da próxima vez, compra na Rafisa. Eles são de São Paulo também. Eles têm bico. Eles têm um monte de coisa. Se puder ir até na loja deles, já nem paga frete também. Como eu faço para mandar um print. Elayne, depende sempre do modelo. Mas, geralmente, o padrão é você apertar o botão de bloquear a tela. Aquele que liga e desliga também. E o botão de baixar o volume, os dois ao mesmo tempo. Estou usando, pessoal, uma uva. Que ela é bem pequenininha. Quase não tem semente de prioridade para ela. Menina, você está ficando bonito. Vê se a Manoel é a coisa mais querida. Eu só estou ali divulgando. Lídia, como faz para participar do sorteio da batedeira? Lídia, o sorteio era para quem foi na Fipan e comprou no Papel Arroz Especial. Vai ter uma novidade para quem está inscrito no canal. Já vou dizer. Não posso falar o que é ainda. Mas, vai ter batedeira no sorteio. E, detalhe, não é só batedeira. Pronto, falei. Suela, então, repete o que tem que falar depois de compartilhar. Porque o meu filho de três anos não para de falar. Eu não consigo te ouvir. É só ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Eu vou me inscrever no canal da Deia no YouTube. Deixa a criança se comunicar. Isso. Compartilha e moda o público no seu perfil também. Não esqueça. Porque se você for sorteada ou sorteado e eu for no seu perfil e não apareceu o compartilhamento lá. Eu vou ter que sortear de novo. E se ela não mandar print quando ela ganhar aqui, que ela... Ah, também. O que que acontece? Aí, perdeu também. Aí, deu ruim, para mim. Ana Flávia. Dete, encontrei na Fipan. Nossa, como você é um amor. Tem uma energia radiante. Que carinho que você passa para a gente, Igor? Gente, o carinho que eu mando para vocês é o carinho que vocês mandam para mim. Agora, gente. Olhem o que eu vou fazer. A Andrea pediu para falar que ela fez a massa branca e a de chocolate nos bolos de pote. E os clientes estão amando, Igor. Igor. Já vou mostrar aqui o que eu estou fazendo para vocês. Olha o que que eu fiz, gente. Só que o morango, o meu cortador de coraçãozinho, o morango era muito pequeno. E aí, eu não consegui fazer todos. Mas ia ficar lindo se tivesse conseguido fazer todos. Olha. Vê se a mãe não é a coisa mais querida. Se eu conseguir... O pessoal está gostando do bolo, gente? Sim, Tatiana. Eu vou ver o vídeo do começo e depois vou fazer um desse. Está maravilhoso. Parabéns. Normalmente, esse bolo é feito no verão, tá, gente? Frutas tropicais. É. Mas nós aqui, nós faz. Olha o deleão, entrou também. Mas nós faz quando nós estamos sem inspiração. Pronto, falei. Sou dessa. Não rir não, Maria? É. Você está no lugar quente para dormir? Boa. Posso ir no dia do curso só para te dar um abraço? Quem é? Érica Almeida. O problema dele no curso, gente, é que lá eu não tenho tempo para conversar. Porque eu estou ensinando, né? Mas se for lá rapidinho para me dar um abraço, só abraço eu não quero. Eu quero beijo, quero apertão. Sou dessa. Esse negócio de só abraço eu não gosto muito. Tainá, ainda não temos local nem data por o Rio. A gente quer ir em setembro. Estamos fazendo lista de espera por enquanto. Então, se você não está ainda na lista de espera, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e pede para ser avisada quando abrir turma. Fala para a mãe, coisa mais querida. A Rosana também está por aqui. A Rosana ultimamente está assistindo todas também, né? A Rosana tem que convidar ela para vir comer bolo. O que é que ela não quer vir comer esse bolo aqui? Rosana, você consegue vir amanhã aqui, às 5 horas da tarde, para comer um bolinho com a gente? A Rosana foi colega de trabalho da DEA. A DEA Leão está de aniversário segunda, Ego. Ego, beijo DEA Leão, amor querido. Vou mandar um bolinho virtual para você, Adeleão. É. O que mais? Dina, sou manicure, mas ontem fiz pão, hoje trabalhei e vendi todos os pães. Vou começar a fazer bolos decorados também. Que legal, parabéns. Que show. Quanta gente migrando, né, Tom? É, verdade. 1.500 pessoas, Ego. 1.500. Os amargues de mim. Os anos, sempre que eu posso assisto vocês, Ego. A Adriana, eu sou super fã. Ó. Franz, que é lá, meu beijo. Olha. É, Sônia. Toma, me tiro dúvida. Eu fui sorteado como super fã, dei ok, cada mensagem que eu mando não aparece. Na verdade, quem gerencia o negócio super fã é o próprio Facebook, entendeu? A gente não tem controle sobre isso. Não. Ele atualiza a lista semanalmente. Eu acho que se a pessoa deixar de compartilhar e curtir, ele deve tirar, eu acho. Eu não sei dizer como é que funciona isso. Mas a gente não é a gente que define isso, entendeu? É o próprio Facebook, com base na atividade da pessoa com relação à página. Ah, Rosana disse que é tua fã. Arro? É. Ó, o Luiz tá por aqui também, o Luiz Caxias do Sul. O Luiz tá fazendo cada bolo bonito. O Luiz tá fazendo, não vou te enganar não, então o Luiz tá fazendo cada bolo bonito. É, eu acredito. Vânia, boa noite manda beijo pro Rafa, o menino te encheu de beijo no papel arroz especial Fabíola, eu tenho medo de anunciar que faço bolo, você pegar encomenda e não saber fazer é, tem que praticar primeiro pratica bastante com a família, com os amigos a daí fazia assim, todo sábado ela convidava alguém, um casal de amigos pra comer pizza e ela daí fazia o bolo e todo sábado na minha casa tinha bolo pra praticar, pra usar ele de cobaia tinha pizza e bolo veja a minha história de como eu comecei na confeitaria isso quem não viu ainda a entrevista da Deia contando como ela começou digita lá no Youtube assim Deia Show da Tarde, que é o nome do programa que ela fez a entrevista, que vocês vão achar o vídeo tem 18 minutos mais ou menos o que vocês estão achando gente? falar a verdade pra mãe olha aqui bem simples, bonito mas eu tenho que fazer mais uma graça que eu fico o dedo poçando vocês sabem né coloquei o pozinho dentro e agora é simples pronto tá vendo coisa mais querida da mãe? é assim faz pérola tá? olha antigamente dava uma sambadinha também né não, mas quando era na caixinha né assim, é verdade gostaram? agora vê se a mãe não é coisa mais querida vê se a mãe não é coisa mais querida ó agora gente ó eu vi eu sou meio perfeccionista eu sou meio chata na real eu vi que ficaram uns buraquinhos aqui ó e eu não gostei então Rosana que mais que vocês são top nasceram pro outro é ó obrigado Rosana Marcia ideia pra atingir as pérolas tem que ser o pão acarado ou pode ser qualquer pão comestível meu amor eu fiz um vídeo muito completo dá uma olhadinha por favor lá no meu no meu canal isso você vai gostar de ler curso gordista da ideia bom dá uns vídeos recentes dá uma olhadinha nos vídeos lá que tem explicando passo a passo bem detalhado e com o vídeo com imagens ok tem que me dar um curso aqui onde é que você mora Daniela? a pessoa disse pra gente ir pra cidade dela mas não pra onde ela mora acho engraçado onde é que você mora Daniela Pereira? quem sabe a gente tenha programado pra sua cidade algum dia vamos escrever pro canal da ideia quero que eu dava esse bolo Lídia também eu vi que eu tava com pretinho ali e detalhe gente o recheio desse bolo é essas frutas dentro e ainda eu fiz questão de mostrar antes que a minha fruta não escorreu no bolo todas as dicas todas essas dicas eu dou no meu canal do youtube curso gordista lembrando que eu dou curso online também entrei em contato em nossas mídias sociais olha melhorou acho que quando eu botei carregado é uma melhorada olha gente olhem o que vocês acharam gostaram? vê se não ficou a coisa mais querida mãe olha não gostaram gente? vou mostrar a lateral agora a gente escreveu a Cris a Cris a Cris amei tudo olha aqui amores viu que simples mas é meio trabalhoso eu não posso vou te falar se você quer ver lives mais sofisticados vídeos mais sofisticados da ideia fazendo coisas tendências você tem que assistir vídeo gravado no canal live live se eu ficar muito tempo fazendo muita coisa o pessoal não fica na live entendeu? fica muito cansativo então live tem que ser coisa rápida coisa simples as vezes até eu me prejudico com isso porque as pessoas falam nossa mas ela sempre faz coisa fácil as mesmas coisas porque é uma live eu não consigo e outra coisa vocês tem noção de quão é difícil quando você está confeitando responder pergunta porque você tem que concentrar com a decoração e dificilmente eu consigo isso quando eu estou fazendo live ok? no vídeo eu já consigo falar mais sobre porque eu consigo pensar no vídeo porque eu posso parar a hora que eu quiser não tem a pressão de terem pessoas também avaliando o meu trabalho então toda vez que for live ao vivo eu respondo muitas perguntas mas a decoração tem que ser algo mais simples para mim quando é uma decoração mais sofisticada aí é vídeo no canal da Deia tá bom meus amores? muito obrigado aos meus parceiros tá? obrigada pelo carinho você que está assistindo no canal muito obrigada por estar assistindo eu estou quase a uma hora aqui conversando com vocês obrigada pelo carinho tá? é fique de olho nas minhas redes sociais que eu dou curso você que está entrando agora não conhece eu dou curso eu ensino a fazer é simbolizadamente isso aqui só que é mais decorado né? que no curso eu ensino mais decorações aí você vai fazer um curso com a Deia é um curso de nove horas eu ensino massa não é só a massa eu ensino a técnica da massa se o bolo murchou o que fazer se não murchou o que fazer entendeu? pão de ló o que fazer o que não fazer se ficou duro se quer secou se molha pouco se molha muito estrutura de bolo tão importante vamos ver se a estrutura desse aqui está boa olhem olhem eu mexo ele para ver se não detalhe ele está mega fresquinho colocando ele está cheio de fruta dentro colocando na jovadeira ele vai ficar mais duro ainda tá bom meus amores combinado todo sábado tem live de manhã e uma live da tarde que eu mostro um pouquinho como funciona o meu curso se você quer saber como é que funciona como é que é a vibe do curso é só você entrar de manhã ou entrar na minha página entrou na minha página tem lives lá tá bom meus amores muito boa noite obrigada pelo carinho e não esquece que nós estamos juntos isso boa noite gente até amanhã amanhã tem live amanhã a gente fala mais boa noite para todo mundo vou lá fazer o sorteio agora fui